E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. E neste vídeo galera, Forza Horizon 2, a gente vai continuar a pegar a estrada aqui. Eu vou jogar com a nova McLaren, a McLaren 650S. Ei cara, não quero atrapalhar, mas agora seria uma boa hora para escolher um carro novo. Você pode se acostumar com ele no caminho até a próxima parada, antes o bicho pegar de novo. Sim, o bicho vai pegar e a gente vai jogar com a nova McLaren porque ela é nova. Teve uma atualização no Horizon e esse é o novo pacote de carros. E está incluso a nova McLaren 2015, hein? A gente já jogou o Hypercars. Eu acho que ela se encaixa no Supercars. E está aí, ó. Nova McLaren linda, 650S 2015. Cara, isso aqui é uma máquina, meu irmão. Muito linda e muito veloz. Ok, vimos uma bela demonstração hoje. O suspense nessa última corrida foi inacreditável. Agora, para a próxima etapa do pegar a estrada, vamos partir para a Montelino. Ah, essas pessoas nas ruas estão esperando para ver seus carros. Mostrem algo de arrepiar para elas. Beleza. Vamos pegar o jeito dela que eu também não joguei muito com ela não, mas sei que a bichinha corre, cara. Eu não sou muito fã de carros da McLaren, mas, cara, esse aqui é muito lindo, cara. Eu gostei desse azul. E todo o designer dele... Nossa, que... Ela é muito leve. Você bota um tantinho para o lado e já vai muito, cara. E está de noite, né? Não, não está de noite não, Red. E aí, tipo... Eu queria mostrar para vocês toda a beleza dessa máquina aqui. Provavelmente vai ter uma corrida de dia, então dá para a gente ver. 4 quilômetros? Vixe, está longe, hein? E, galera, vai ter, sim, uma gameplay com a Lamborghini Veneno. Eu já comprei ela. Eu gastei bastante dinheiro, né? Eu meio que fui às compras, né? É que nem mulher em shopping, cara. Eu fui lá e comprei um monte de carro e me senti o shake, né? Comprando vários carros aí. Estava pesquisando também designers, né? Que nem o do Scooby lá para trazer uma gameplay diferente para vocês. E fiquem ligados que eu tenho um Season Pass, então vai ter muito carro novo aí. Caraca, de curva. Não é tão bom não esse carro, hein? A gente vai ter que dar uma desacelerada forte aí. Para fazer as curvas. Olha lá, viu? Ele vai... Ele faz a curva, mas ele vai todo. De geral, está aqui, meu irmão. Olha o nick do cara, banana, velho. É cara, o nick bizarro, velho. Estamos chegando a um quilômetro. E eu já falei para vocês, né? Que eu não curto a noite do Horizon para pilotar, né? Eu não curti, cara. Sei lá, é meio estranho. Ih, a curva era para lá. Deixa eu virar aqui. E o cara também errou a curva, hein? Simbora. O que será que vai ter de novo, cara? Estou com saudade, sabe de quê? A gente foi contra um... Nossa, quase bati. A gente foi contra um trem, né? E depois a gente nunca mais... Correu contra algum veículo, né? Alguma coisa diferente. Certo. Esse é o campeonato Modern Supercar. Campeonatos assim me deixam com vontade de voltar à pista, sabia? Ah, tenho inveja de você, cara. Vai em frente. Escolha uma corrida para iniciar o campeonato. Beleza, sempre mais próxima, né? Que é essa daqui, misto. Misto é complicado, hein? Significa que a gente vai ter estrada. E também é off-road. Então vamos ver como esse carro se comporta em off-road. Vamos lá. Esses carros não são projetados para isso, né? Não sei por que tem isso no jogo. Será que dá para cortar caminho? Vamos tentar cortar um caminho aqui. Pô, louco. Colocaram o muro, cara. Quem colocou esse muro aí, velho? Como assim? Vamos lá. 200 metros. Easy. Já tem uma corrida lá na frente também. Mas a gente vai nesse aqui. Claro, minha McLaren Nova. Top, né? Está aqui os Lamborghinis que eu ganhei. Da equipe do Horizon, cara. Eu não entendi por que. Eu recebi dois iguais, cara. Eu não sei, cara. Eu recebi os dois iguais aí. Mas é top, cara. Esses dois amarelos aqui são carros top. Mas bora lá. Vamos deixar de enrolação. Nossa Ferrari também. Montelino Modern Supercars. Nossa, é difícil falar Modern Supercars. Ó, carro maneiro, velho. Ok, essa próxima corrida é um evento misto. Cuidado nos trechos off-road. Podem ser um pouco escorregadios. Então não deixe de manter sua traseira sob controle. Certo? Ô, louco. Vocês costumam manter a traseira de vocês em controle aí, cara? Ô, louco, hein? É veneno ali que passou? Acho que é, não? Então bora lá. Vixe, meu irmão. E que Wilson, cara? O carro virou de uma vez só, cara. Vamos lá. Eu sei que na estrada esse carro é top, velho. Vamos ver no off-road aí. Se eu vou me estrepar ou a gente vai se dar bem. Eu queria tirar foto desses carros aí. Mas eu não posso porque senão vai demorar muito essa gameplay, hein? E ficar tirando foto vai ser chato pra dedéu. Você tira fotos e ganha mais XP no jogo, né? Complicado falar mais XP. Carioca, né? Mais XP. Vamos, carroça. Ó. Macei o carro todo. Carro lindo, cara. Tô pagando o maior pau pra esse carro, velho. Mas eu sou amante da Lamborghini, cara. Deve ser porque parece um pouco a Lamborghini, né? Lembra, né? Não parece. Lembra? Tá tenso aqui. A gente vai ter que ganhar... São três voltas, ah. Tô pensando que é sprint, cara. Tava desesperado aqui. Então vamos tentar acelerar bastante na parte de estrada. De pista, né? Não dá. A gente acelera na pista, já chega o off-road. Aí ferra com tudo. E eu nem sei se dá pra mexer, cara. De repente, antes da corrida. Ou durante a corrida, mexer na parte do carro, né? Quando é esse tipo de coisa mista, né? Tem que abusar do freio aqui, cara. Tem horas que eu não sei. Pula do nada pro off-road. Vai, carro. E na hora que eu ia falar que a gente tá indo bem... Tava em quinto, né? Acho que agora a gente ultrapassa esses caras aqui. A aceleração dele não é tão top, não. Quanto a do Bugatão, cara. Bugatão era mais top. Vamos tentar cortar um caminho aqui. Eu sou... Ousado, meu irmão. Sai da frente, Beck. Beck é atrás, cara. Então fica lá atrás. Isso aí. Fica lá atrás. Negócio, a gente passou o Bocão. Isso aí, só... Só Nick Top. Tem que passar o Thomas lá. A gente tá em quarto. E última volta, cara. Última volta. Tenso. Momento tenso aí. Concentração total. Tem que ser nossa melhor volta. Vai, 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 carrinho. O cara de trás tá um pouco afastado. Nossa, cara. Pressão total agora nessa... Nossa, velho. Não vou usar, não vou usar. Vamos assim mesmo. Não vou apelar pro... Vixe, caraca, velho. Não vou apelar pro retroceder, não. Vamos na raça. Eu acho que vou usar. Brincadeira, não vou usar, não. Vamos. Falta pouco, falta pouco. E já tá ali. Ah, não. Ponto de verificação. Ah, vamos tentar fazer uma curva. Show. Show, show, show. Acelera, acelera, acelera. Sexto. Tome sexto, galera. Dá pra fazer uma coisa legal, hein. Dá pra chegar na frente aí. Quinto. Diminuir o prejuízo, né. A gente tem que diminuir o prejuízo. Passar esse cara aqui, back. E você lá atrás, cara. Show. Quarto. A gente tava em décimo, cara. Recuperação top. Isso foi bom. Você tá ganhando pontos. Continue concentrado. E você leva a próxima. Beleza, oito pontos de diferença aí do líder. A gente vai ter que jogar bem nessa próxima corrida aí, hein. Nesse próximo circuito. Estraguei o carro todo, velho. Olha só. Vamos. Novo Will Spin. É mesmo, hein. Se você não me fala, não ia saber, não. Vamos ganhar bosta. Treze conto. Nunca mais eu ganhei cem mil. Um carro maneiro. Vamos pra próxima corrida. A gente tá um pouco distante, né. Mas bora lá. Rapidinho a gente chega lá. A gente corta um caminho também. Fazer aquele corte maroto pra gente chegar. Ah, acho que não precisa nem cortar caminho. Ah, não. A gente corta aqui. Fácil. Fácil. Eu acho que esse aqui vai ser sprint, hein. Montelino. Segunda corrida. Corrida de rua. Aí sim, hein. Agora a gente vai ver toda a potência dessa McLaren. Azulzinha. Essa McLaren do Cruzeiro, do Grêmio, né. Eu não curto muito futebol não, mas eu lembro de algumas cores de time. Vamos lá. Agora que eu sei que é só corrida de rua. Vou pisar fundo, meu irmão. Agora só me para é a curva. Opa, tem trânsito. Sai da frente, meu irmão. Olha o Beck. Beck tá de volta. Beck, você é lá atrás, cara. Beck é atrás. Show. É nóis, Red. Freia. Não vi a curva, cara. Tem que passar o Thomas. O Thomas tá em primeiro. Vamos lá. Mete o pé. E realmente é sprint, cara. Agora que eu vi. E você vai para trás. Porque eu sou o cara, meu irmão. A gente é o cara. E realmente essa belezinha. Na pista. É top, hein. Bate de frente com o bugatão, hein. Ó. Ó, corre fácil, meu irmão. Desacelera. E a gente vai ganhar muito fácil isso aqui, cara. Vai dar até pena dos adversários, cara. Mete o pé. É só olhar o negocinho. Se ficar vermelho, a gente reduz. Opa. Isso aí. Reduzido aqui. Curva pra onde? Curva pra cá, Red. Pô, Red. E já até sei que trecho é esse, hein. Vai ser um trecho fechado. Com algumas curvas, hein. E várias batidas de... Nos vasos ali. Reduzido. Aqui vai ser tenso. Os caras realmente vão chegar próximo. Sai da frente. Porque esse trecho aqui eu não consigo correr muito, não. Já a máquina consegue correr bastante. E coloca nos comentários aí o que vocês acharam dessa nova McLaren. A gente vai jogar mais duas corridas com ela depois, né. Já falar com elas. Mas, na verdade, teremos mais uma gameplay com ela pra finalizar esse campeonato. Coloca aí o que vocês acharam. E quem joga aí, se já jogou ou se pretende jogar com ela. Eu tenho Season Pass, então ganhei ela de grátis. Eu não sei quanto que ela tá custando na loja. Mas não deve ser barato não. E ganhamos fácil, easy. Recuperamos. Na verdade, fui, né, cara. Beleza, 20 pontos. A gente tá em primeiro já. 32 pontos. Dois pontos à frente aí no campeonato. Só manter o resultado, cara. Ô, louco. Vou botar meu óculos escuro, hein. Sem enrolação. Beleza, galera. Então a gente vai ficando por aqui. Já deu o nosso tempo. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay da McLaren. Se eu não me engano é 650S, né. Eu não gravo, cara. Eu sou péssimo de memória. Vou mostrar aqui dentro pra vocês, cara. Ela é muito top. É muito linda. Eu curti pra caramba. Corre bem no circuito de rua, é claro. E pra galera que curte GTA, eu não postei GTA porque é um vídeo mais longo, né. E teve atualização do Warface, então foi complicado de gravar GTA e postar GTA, já que eu tenho que dar a cobertura da atualização do Warface. Mas essa semana que vem aí vai ter GTA no canal, não se preocupe. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gosta do Forza e quer continuar a série, dá o seu gostei. Bota nos comentários aí o que você quer de Forza Horizon 2. Continua gostando desse jogaço aí que é o Forza. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Muito obrigado pela companhia. Um abração e até o próximo vídeo. Fui! E se você não é inscrito, clique no botão inscreva-se e fique por dentro dos próximos vídeos.